Então é isso galera, deixa aquele salve, aquele salve, nossa, pera aí de novo É engraçado demais sobreviver com vocês aí, na moral Eu fico me segurando pra mim não rir aqui, tá ligado? Tá, pera aí Fala galera, aqui é o Pirek E hoje eu vou fazer uma coisinha aqui, eu vou catar o ovo do dragão Hoje eu tô com a Cass E aí galera, beleza? E tô com o Imperador Salve galera, beleza? Eles estão lá na gaiola, eu vou ver se eu acho um ovinho aqui pra mim, catar um pra mim aqui Porque eu tô sem dragão E eu tô com a águia da Cass que tem uns 300 de velocidade aqui Aí se eu perder eu tô com alguns problemas Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui, olha lá, tá os dragão E aí, é de fogo Não, ah não, olha o lag do servidor Vai ficar mal aí Tô pensando em pegar essa fêmea aqui Deixa eu ver aqui Aqui, ah não Olha ali tem um ovo de raio Corre Jão Tá, eu preciso que alguém venha É fêmea? Pode ser fêmea, senão não vai dar certo Opa, não deu muito certo, corre Jão Traz aqui pra gaiola Ah Tô fritando o rabisteco da tua águia aqui Pera aí Ainda bem que tem 5k de vida Nossa, tem 3 letras O objetivo é além de pegar o ovinho Eu quero catar o leitinho deles Prender eles aqui na sua gaiola, galera Isso, além de ficar muito malicioso o treco aqui Além de eu pegar o ovinho Eu tenho que pegar o leitinho Eu tenho que ir pro deserto um pouquinho Que a ponta tá um pouquinho mais pro deserto Vem filho Ah, fugiram aqueles lá Aqui tem 2 Cadê a gaiola que não tá renderizando aqui pra mim Ah, tá lá Vem cá, Poison Tu é mais fácil de derrubar Vem cá Vem, vem, vem Agora o segredinho aqui Deixa eu sair um pouquinho Prepara pra fechar Fica atrás do muro Fecha, fecha, fecha Fechei, fechei, fechei E aí, nós temos Ai E aí, galera A gente tem o nosso dragãozinho aqui Tá vindo um outro aqui Acho que ela não tá dando Dando nas pedras, né Não Acho que não Ela tá bem quietinha Agora é só derrubar com o dark Que sim, uma boa Tranquilidade Caiu, caiu, caiu Tá aí no chão Boa Aqui, galera Tem 5 leitos no inventário Mostra aqui, Pirex Tô mostrando aqui E ainda de quebra Tem um ovinho aqui Nível 68 Caraca, dentro dela Não, que é o que eu peguei lá Ah, tá Eu vou levar Agora o nosso Eu peguei o leito aqui Eu vou botar lá Antes que ela acorde Pra acordar não vai morrer É, dá pra aproveitar ainda E pegar XP, né Olha aí, galera Aqui Nós já temos um preserve bem inteiro Cheio de leito Então tá, galera É isso aí Nós agora conseguimos Mais 5 leitos do dragão Um ovo 68 Tá, de dragão de raio Inclusive Agora tem até uma Uma tempestade Cass, Imperador Gostaria de falar alguma coisa? É isso aí, galera Deixa aquele like no vídeo E compartilha aí Imperador É isso aí Vamos salvar aí pra galera Deixa aquele like Pro nosso mano Pirex aí Compartilha aí o vídeo, galerinha E se inscreva no canal É isso aí, valeu Falou, galera Até a próxima O link do Do canal do Imperador E da Cass Não tá na Na descrição do vídeo Deixa o like se gostou E até a próxima Valeu Tchau